A gente segue falando de infraestrutura, mas agora na questão política. Ocorreu ontem, como vocês já sabem, a gente trouxe aqui a informação no RN Opinião, a divulgação dos paranaenses eleitos nas eleições de outubro. Além dos 54 deputados estaduais e 30 deputados federais que receberam o diploma que os garante uma cadeira legislativa de 1º de fevereiro de 2023 até 31 de janeiro de 2027, também participaram da solenidade o governador e o vice-governador, reeleitos Ratinho Júnior e Darcy Piana, ambos do PSD, e o novo senador Sérgio Moro, ex-juiz da Lava Jato, do União Brasil. O evento foi realizado pelo TRE do Paraná e marcou o fim do processo eleitoral. Mas antes do início da cerimônia, quem chamou a atenção pelo tom adotado ao falar com jornalistas foi justamente o mais célebre da noite, Ratinho Júnior, governador, que se posicionou de maneira forte e incisiva sobre alguns temas da sua gestão. Entre essas pautas, que tem repercutido bastante, está a discussão sobre o novo modelo de pedágio, que não avançou desde as eleições. Com a troca da gestão federal em Brasília, o processo segue indefinido, mas Ratinho Júnior não titubeou ao comentar o tema. Vamos ouvir. Nós vamos continuar defendendo o que nós já defendemos no governo do presidente Bolsonaro, que é a tarifa do menor preço, que é na Bolsa de Valores, porque isso dá transparência e dá oportunidade para o mundo inteiro vir participar, e automaticamente não tendo a outorga. E obras, que é um ponto que nós não abrimos mão. Essa conversa do pedágio caipira, que se fala que é o pedágio só de manutenção, o Paraná não vai ser enganado de novo, como foi durante 30 anos. Se isso não acontecer e quiser empurrar um pedágio que é apenas de manutenção para cortar mato, eu vou fazer as nossas estaduais independente do governo federal. O chefe do Executivo Estadual também afirmou que a Ponte Guaratuba deve sair do papel durante o seu segundo mandato, mas ressaltou que isso só será possível se, segundo ele, ninguém atrapalhá-lo. Vamos ouvir. Se não atrapalharem, sim. Já contratamos a empresa, já fizemos os projetos, boa parte deles, agora, obviamente que a empresa contratada tem um rito de obrigações que tem que cumprir, o dinheiro já está em caixa, hoje nós estamos entrando com o mandato de segurança no Tribunal de Justiça para liberar, vamos dizer assim, que a empresa contratada possa continuar os seus projetos para justamente resolver esse problema de vez. O Paraná ficou muito tempo sendo amigo dos donos da balsa. Nós não somos amigos dos donos da balsa, nós somos amigos da população de Guaratuba e de Matinhos e da população do litoral que usa, do estado que usa o nosso litoral. Então nós queremos avançar, já que nós tivemos a coragem de tirar esse projeto do papel. O governador também reforçou que pretende amenizar os problemas enfrentados nas estradas do litoral o quanto antes. Bom, a Graciosa, amanhã, possivelmente, já começa com para e siga, já é um avanço para que a gente possa, nos próximos dias, voltar ela à normalidade. A 277, o estado, assumiu agora, no domingo, na verdade, nós tivemos autorização, na madrugada, de domingo para segunda, já tínhamos a nossa equipe trabalhando. Amanhã, se não tiver uma chuva muito além daquilo que está programado pela meteorologia, a gente já consegue liberar mais uma pista e vamos avançando para que a gente possa, de alguma maneira, amenizar esse problema desse desmoronamento que aconteceu nesses dias atrás. Tá aí, portanto, Ratinho Júnior subiu o tom. Eu confesso que eu acompanho política há algum tempo, até por força do ofício, acompanhei todo o primeiro mandato dele e não lembro de uma fala dele nesse tom escola. Ele subiu o tom, né, porque percebeu que são questões que a população está cobrando muito solução, né, por motivos óbvios, e mais do que isso, porque essa questão, por exemplo, começar a falar do pedágio, é uma armadilha para o Paraná. O que o governo federal, o futuro governo federal petista prepara, pelo menos os moldes que estão sendo divulgados até agora, é uma armadilha para o Estado. O pedágio caipira, como ele colocou, mas é o pedágio de manutenção, o termo técnico, digamos assim, é o pedágio que vai tapar buraco, pintar faixa e roçar mato. Apenas isso. Tem o guincho lá. Apenas isso. Não prevê obras estruturantes. E isso é nocivo ao Estado. Por quê? Porque eu já falei aqui várias vezes, eu vou repetir quantas forem necessárias para ver se a classe política entende isso. Nós não podemos chegar em 2053 sem a 277 duplicada do oeste para Paranaguá. Não dá mais. Paraná é a quarta maior economia do país. A região oeste do Paraná, Cascavel e região, é uma das regiões do planeta que mais produz por metro quadrado. E é o prêmio mundial, inclusive, esses dias por isso. Então a gente produz muito lá e tem que levar isso para o porto, para escoar isso para o mundo. Então nós temos que resolver a questão da duplicação da BR-277. Se for pedágio de manutenção, não teremos isso. O contrato é de 30 anos. Então é isso que eu estou dizendo aqui. Se for nesse modelo, por causa de uma bravata populista de querer colocar a tarifa cincão, nós vamos ficar até 2053 sem obras. Esse é o preço do populismo. O populismo sempre é assim, gente. Sempre é assim. No primeiro momento, ele até entrega alguma coisa que parece uma facilidade, um benefício. Mas no longo prazo, às vezes até no médio prazo, ele vai trazer a conta. Nesse caso, a conta vai ser estrada sem obras necessárias para o desenvolvimento do Estado. E aí, escola, a longo prazo vai ter o chamado custo Brasil, custo Paraná, aumentado. Se é mais caro a logística para transporte, sobe o preço do produto. O produtor vai incorporar o preço do produto. E aí, quem paga mais caro é a população ou o setor produtivo. Vai perder competitividade frente a outros estados, outras regiões que têm melhores condições de infraestrutura. Então é importante debater isso de maneira técnica. Sem bravata. Chega do baixo ao acaba. Já enganaram demais os paranaenses com isso. Nós ficamos 24 anos nessa lenga-lenga. Então agora, nós vamos ter mais 30 pela frente. Então, já que restartaram do zero o debate, que o debate seja técnico e de forma a se aproveitar toda a discussão que já foi feita. E também se aproveitar, escola, é importante falar aqui, a decisão do povo do Paraná. É verdade que o PT ganhou as eleições nacionais. Mas aqui no Paraná, o eleitor deu o recado nas urnas. O modelo proposto pelo Roberto Requião e pelo Ricardo Gomidi, que são os candidatos de esquerda. Inclusive, o primeiro a falar sobre cinco anos no pedágio foi o Ricardo Gomidi, não foi nem o PT. Primeiro turno, vocês lembram disso. Aí, no segundo turno, o Lula incorporou essa fala. Mas o primeiro a falar sobre esse pedágio de cinco reais é o Gomidi. Então, a esquerda perdeu as eleições aqui por uma margem bem significativa de votos. Então, os paranaenses que moram aqui e utilizam as estradas já deram o recado que eles querem, escola. É importante ter isso em mente. E é aquela velha discussão técnica. Esquecer a política num momento como esse, mas também procurar soluções para estradas ou para rodovias que já estejam com alguma malha recuperada. Nós temos algumas rodovias, claro, entre Curitiba, por exemplo, e Mauá da Serra, que está boa parte dela, não vou dizer totalmente, mas boa parte dela já está duplicada. Então, ali, se é possível fazer o pedágio de manutenção, ok. Se é possível, nesse trecho. Mas onde, como o Mark, a gente sempre fala que dois terços de toda a carga ou de toda a produção paranaense são transportadas pelas rodovias. Nós só temos um terço que é dividido em trem, em barco, em navio, de outras maneiras. Então, é preciso, sim, que rodovias que precisam de mais atenção, às vezes, cobre um valor mais alto e entra num pacotão ali. Mas a gente não vai discutir isso daí, né? A gente ou fala de muito barato ou fala de muito caro. O meio termo a gente nunca chega na política. Eu não consigo entender por quê. Porque quando a discussão está política, é só barato ou caro. E nada mais que isso. O que seria ideal, né? O pedágio com preço justo e obras necessárias para o desenvolvimento. E sobre a Ponte Guaratuba, o governador tem isso como objetivo quase que obsessivo da sua gestão. Já era para ter começado o primeiro mandato, não conseguiu. É verdade que ele tentou, vamos aqui falar a verdade também. O Ministério Público barrou em várias oportunidades, várias ONGs questionaram, houve todo o problema jurídico. Isso foi solucionado em parte, agora começa, de fato, o projeto ser executado em si. Mas por que ele está falando de atrapalhá-lo? Porque o Tribunal de Contas, aliás, não é o Tribunal de Contas, é um conselheiro. Porque às vezes a gente fala Tribunal de Contas, parece que é toda entidade, instituição, não é escola. O calor do Tribunal de Contas, né? É, o calor, perfeito. Só não é o calor mais novo porque acabou de entrar o ZUC, mas assim, acho que não sei se ele tomou posse. Até tinha que verificar isso, acho que não tomou posse ainda. Já confio. Mas é um dos mais novos lá, que foi, voltou, agora voltou de novo. Mas assim, é um CPF, o Tribunal de Contas, de forma monocrática, deu uma decisão ao apagar das luzes e acabou travando tudo isso porque o pleno só vai discutir agora em fevereiro. Então vai ficar um mês e meio nessa aí, mais um atraso de uma obra que já é esperada há 30 anos pelo Paraná e pela comunidade lá do litoral do Estado. É por isso que ele estava no veneno. Ele me lembrou um Bolsonaro, assim, né? Um requião, sei lá. Eu nunca vi o Ratinho falar desse jeito. Eu nunca vi ele bravo desse jeito. Mas eu achei bom, eu confesso que achei bom. E muita gente está falando, ó, precisamos do governador que nos defenda mesmo. Então é isso. Então a população começa a enxergar agora como é que essa história vai se desenhar. Eu confesso, escola, que essa ponte aí eu só acredito quando eu estiver passando em cima dela. Eu já vi maquete colorida, desenho bonito, é, de todo mundo. O Álvaro Dias lançou a maquete nos anos 80. E nove. Aí veio o Jaime Lerner, veio o Requião, veio o Beto Richa, veio o Pessute, veio a Cida Borghetti, tá o Ratinho agora, todo mundo fala da ponte, mas ninguém executa ela. Então é isso, o Ratinho está tentando, né, enfim, vamos rezar para que o Paraná se une em torno dessa ideia, escola. Então vamos falar 30 anos de uma ponte, que é importante lá para Guaratuba e região, e não sair do papel. Não é possível que ele consiga fazer isso. 4 horas e 36 minutos agora. Vamos continuar falando da diplomação, Mike, porque o ex-juiz Sérgio Moro compareceu também à cerimônia e deu uma declaração considerada polêmica. Apesar de garantir que será oposição ao governo do presidente eleito Lula, Moro disse que fará uma oposição racional, votando favoravelmente propostas que beneficiem a população. Combate à corrupção, integridade na política são fundamentais, segurança pública, mas igualmente a retomada do desenvolvimento com responsabilidade fiscal, evidentemente, porque senão nós não vamos longe. Nós temos que trabalhar para ter as condições necessárias para ter um crescimento duradouro. Nesse formatação que teve da eleição presidencial, eu já coloquei claramente que seria oposição. Claro que é uma oposição racional. Se tiverem projetos bons para o Brasil, nós votaremos a favor. Se entendemos que os projetos não são positivos, vamos nos posicionar contrariamente. Essa fala do Moro acontece após União Brasil, no atual partido dele, começar a negociar uma participação maior na base de apoio de Lula, inclusive indicar dois ministros na nova gestão. Além disso, Luciano Bivar, presidente da sigla, discute nos bastidores o apoio do PT para assumir a presidência da Câmara dos Deputados já em fevereiro. As negociações começaram após o enfraquecimento do atual presidente, Arthur Lira, do PP, que perdeu poder de barganha e de decisão após reveses sucessivos do STF, como a queda do orçamento secreto. Mas aí voltando para o Paraná, dentro dos 84 diplomados na cerimônia de ontem, alguns dados chamam a atenção, viu? Como os 24 deputados estaduais que são novos rostos na Assembleia Legislativa, e também a ausência de alguns políticos conhecidos da população, como o deputado federal eleito e ex-governador Beto Richa, do PSDB, e a deputada federal reeleita e presidente nacional do PT, Glaise Hoffman. Glaise segue à frente dos trabalhos de transição do novo governo, por isso não veio a Curitiba. Já Beto, esse aí, não explicou por que enviou um representante para a diplomação. É isso, o Escolei até postou nas redes sociais o diploma dele, mas também não explicou por que não foi, enfim. E é interessante ver como, na política, os ciclos geralmente mudam tudo. O Beto Richa foi estrela de duas diplomações, ele foi governador diplomado duas vezes, e agora teve ali até uma candidatura, aliás, uma eleição que foi disputada juridicamente, teve a questão ali se o Juscelino do Canto de Ponta Grossa assumiria o cargo ou não, daí a justiça decidiu que não assumiria, daí o Beto entrou. Mas é interessante ver como é cíclica a política em alguns casos. Sobre o Moro, ele não tem outra opção a não ser oposição. Ele prendeu o Lula, então ele não tem muito o que fazer além disso. Essa fala é uma fala de praticamente todo mundo, uma fala até clichê, a posição responsável, o que for bom para o Brasil eu voto, e está certo, tem que ser responsável mesmo, dá para fazer oposição como o PT faz. O PT fez oposição irresponsável diversas vezes. O PT votou contra o Plano Real, as pessoas esquecem disso, porque era fazer oposição à FHC. Depois, o próprio PT se aproveitou dos benefícios do Plano Real durante a gestão Lula e Dilma Rousseff. Aliás, o Plano Real talvez seja a maior conquista do Brasil no último século. Nós temos que tentar protegê-lo. Eu estou com medo do que vem pela economia aí nos próximos meses. Mas, então, é importante fazer essa oposição responsável, o que for errado, ser radicalmente contra, mas o que for certo, compor para construir soluções para a população. Mas o Moro não tem outra opção a não ser oposição. E eu acho que o Paraná espera muito dele isso também. Como é que vai ser a posição dele? Também nas pautas paranistas, digamos assim, sobre o pedágio, sobre a questão de orçamento aqui do Paraná. E não é só a emenda que eu estou falando aqui. Por exemplo, se o Paraná precisar de empréstimo, quem aprova é o Senado. Então, é preciso ter senadores parceiros lá. Então, vamos ver como é que tudo isso vai se desenhar. E essa coisa vai ser interessante, Escola. Você já imaginou como é que vai ser quando o Lula for no Senado, se ele for, ele olhar para o Sérgio Moro que prendeu ele? Como é que vai ser esse embate do Lula, que foi preso, depois foi solto e agora é presidente? Olhar para o juiz que o prendeu e agora é senador? Então, serão cenas históricas. Eu quero ver se isso vai acontecer de fato. E se participarem de eventos mútuos também, juntamente, de alguma maneira, os senadores estão sempre envolvidos com os problemas ou pelo menos estão bem próximos, pela quantidade ser menor de senadores, eles estão mais próximos do presidente da República. Então, de alguma maneira, Sérgio Moro e Lula, nesses próximos quatro anos, podem ficar, sim, frente a frente, discutindo posições distintas ou talvez caminhando para o mesmo caminho em alguma situação. Se vê o que não vai acontecer. Quer ver o primeiro encontro? Eu não sei se ele vai, mas ele foi convidado oficialmente, inclusive, pelo Rodrigo Pacheco para a posse de Lula, dia 1º de janeiro. Porque o senador eleito, todos eles foram convocados, inclusive o Sérgio Moro. Eu não sei se ele vai lá, mas que ele foi convocado foi e estariam todos no mesmo ambiente ali. Será uma cena interessante de se ver.